A BGS, Brasil Game Show, foi realizada pela primeira vez em junho de 2009, no Rio de Janeiro, como Rio Game Show, com um público de cerca de 4 mil pessoas. Agora, em 2023, acontecendo em São Paulo, entre os dias 11 e 15 de outubro, com um público de mais de 320 mil pessoas. A RACNAI esteve nesse que provavelmente é a maior convenção de games do Brasil. Veja a nossa cobertura. Por quê? Por que você está na RACNAI? Marcador. Todas as horas cheiras no marcador, você vai fazendo um pouco. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão na BGS, nós estamos na BGS 23. Tem o pessoal aqui dando dica. Pode continuar, rapaz? Aqui, ó. O pessoal está jogando. Oculto, oculto. Ih, não sei mais. É só uma besta quadrada. Mas vamos falar com quem entende aqui. Opa, aqui, ó. Desenvolvedor, criador. O pessoal aqui do stand. Quem realmente manja. Ela está tímida. Querido, quem é você? Eu sou o Akil. Eu sou programador e game designer na Oculto. E eu também faço música, essas coisas. Tipo, qual é a história desse jogo? Como que é o jogo em si? Aventura, ação, suspense? Bom, é um arena shooter focado nos sistemas de combos que a gente tem. Então, ele tem uma parada bem única que ele é 100% sobre você estar trocando de armas. E todas as armas, elas interagem entre isso de um jeito bem único. Então, a história do jogo é que é uma inversão, né? Você é uma demônio e você está matando anjos. Por quê? Os anjos, eles chegaram no inferno, detonaram tudo e foram embora. E agora você está matando o que sobrou das forças dos anjos e caçando três demônios que foram corrompidos pelos anjos também. O que é isso? Tira o porrada e bomba aí? Aí a protagonista do jogo fala, ah, moleque, vai matar o terror na anjarada? É mais ou menos isso, né? O jogo é bem sobre ação, é sobre você... É sobre o aprendizado também, porque é um jogo com bastante profundidade mecânica. E tem bastante o que aprender, sabe? Tem muitas interações específicas, tem muita poesinha. E chega um ponto em que você entra num estado de flow com o jogo e é uma sensação muito boa. quando você consegue soltar aqueles combos bem limpos, assim, bem bonitinhos. É, eu estou vendo aqui que vocês têm uma pegada meio underground, tem uma camiseta bacana aqui. Ai, que é um demônio, não é? É a protagonista mesmo. Tipo, quem que teve essa ideia desse estilo tão underground, meio gótico? Foi ela. Foi ela? Ah, ela é a culpada? Então eu vou entrevistar ela, você não quer ser entrevistada. Então continua. Como é que está a receptividade da galera aqui para o jogo? Bom, aqui a gente está tendo uma recepção bem positiva. É, eu estou muito feliz que o pessoal está gostando de jogar o jogo. É... É... Você vê que o menino ali está detonando, né? É, ele gostou bastante, ele gostou bastante. Tem um pessoal que volta aqui de vez em quando porque eles gostaram bastante do jogo. É, ele está em quais plataformas? Steam ou tem mais alguma? Por enquanto ele está só na Steam. É, a gente pretende lançar ele mês que vem. A página da Steam já está lá, já dá para dar o wishlist no jogo. O game, por enquanto, só está na Steam, né? Sim, por enquanto a gente vai lançar ele só na Steam. A página da Steam já está lá para dar o wishlist. E a gente pretende lançar ele mês que vem. E a demo que está aqui na BGS também a gente pretende colocar logo. Primeira BGS da equipe? É a primeira BGS Spongo. A gente já veio aqui como visitante, né? Mas é a nossa primeira BGS fazendo a exposição e mostrando o nosso projeto. Certo. Para ficar uma coisa bonita, eu vou enquadrar a nossa modelo aqui. Fala as redes sociais de vocês, para o pessoal achar de vocês. Então, vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, no arroba oculto underline team de equipe. Então é arroba oculto underline T-E-A-M. Aí tem uma pergunta para ela não ficar quietinha. É oculto ou oculto? Agora eu estou confuso. Oculto? 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 Continua o confuso. E você está na Hacknight? Não, vamos parar com a palhaçada. Isso aqui é a feira de games. Vamos falar com o pessoal aqui do stand, que é melhor, porque eu sou uma besta quadrada. Olha, o menino deu tchau ali para a gente. Ah, opa, achei aqui o nosso entrevistado. Quem é você, meu querido? Sou o Vinícius, trabalho na LUMO, sou programador da LUMO. E a gente está aqui com alguns jogos, né? Eu estou com a Broken Halo, que é um jogo onde conta a história de uma anja que perdeu sua auréola. Então, a história do jogo é para... O jogador está recuperando esse poder dela, para estar resolvendo alguns enigmas, alguns puzzles. Depois a gente vai tendo algumas dificuldades um pouquinho mais elevadas, né? Que começam essas barreiras coloridas, né? Que o jogador tem que estar interagindo com elas para poder estar remanejando elas, né? Aí vai aparecendo de outras cores também, então o jogador tem que pensar um pouquinho como ele vai estar interagindo com essas barreiras para poder chegar ali no final. É uma pegada bem quebra-cabeça, né? Isso, exatamente. Com bastante enigma, bastante puzzle. Depois começam a aparecer alguns inimigos, que a dificuldade já vai aumentando um pouquinho. E o jogador precisa pensar bastante para chegar no final dos cenários. Eu vou falar uma besteira. Tem uma pegada aqui de crush, vai, de estratégia? Eu diria, sim, sim. É de Candy Crush para Helltaker, né? Que é uma das referências que a gente tem aqui. Mas é mais ou menos isso. O jogador tem que pensar bastante aí. Eu, como eu já estou acostumado, eu já estou passando as fases, eu já conheço. Mas, geralmente, o pessoal dá uma enroscadinha. É um desafio interessante, porque você tem que parar para pensar, tem que analisar bem. Tenta uma vez, tenta outra. E aí, conforme o jogador vai entendendo como é o segredo de cada fase, ele vai conseguindo passar. E vai conseguindo entender o que ele tem que fazer aí para poder chegar até o final do cenário, né? Então, aí eu consegui de novo, mas essa fase costuma ser difícil. É, vocês vão na do programador, não na do Wagner. Esse inseto quer pegar ela. É, sim, sim. É, o programador acaba ficando mais acostumado, porque está sempre corrigindo bug, jogando a mesma fase para testar. Sei, conhece essa história. Neguinho fica tão bom na primeira fase do Sonic que faz de olho fechado, né? É, exatamente, exatamente. Então, assim, conforme vai passando, às vezes pega uma fase ou outra, quando eu já não estou tão acostumado, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas enquanto você está desenvolvendo, está todo dia lá tentando passar, você acaba acostumando uma hora. Nós temos também o Mergerlicios Pizzaria. Então, é um jogo mais casual, um jogo mais tranquilo, que é um jogo de fazer pizza, né? Como o próprio nome já indica. E é indicado para todos os públicos, um jogo mais tranquilo. Você vai juntando ingredientes, vai formando pizzas e vai deixando a sua pizzaria mais bonita, mais elegante aí. Bom, como deu fome aqui, ele vai abrir a pizzaria. É, Mer... é melhor ele falar. É o Mergerlicios Pizzaria. Minha, meu italiano é ótimo. Então, é um jogo bem tranquilo, um jogo bem casual, né? Eu vou começar um novo jogo aqui. É, a parte do tutorialzinho, é um jogo bem para pessoas que gostam, assim, de estar fazendo comida. É um jogo que não exige que você pense tanto, é um pouco mais rápido, assim. E tem esse visual bem colorido, bem, bem, assim, divertido. Então, o objetivo é o seguinte, né? A gente tem uma pizzaria, vão chegando os pedidos. No começo é bem tranquilo, porque vem sempre só um pedido. Olha lá, agora chegou outro. Mas a gente tem que estar juntando aqui, né, os ingredientes para estar fazendo as pizzas, né? Eu vou seguindo a receita de margarita aqui. E quanto mais clientes a gente consegue estar atendendo, maior o nosso ranking no final. Então, eu vou correr aqui para poder fazer, né? Tem que cortar os tomates, a farinha também. E aí eu vou conseguindo fazer a pizza, né? Só para relembrar aqui as receitas. E no começo ele é bem tranquilo, ele vai ficando mais complicado. Porque a quantidade de clientes vai aumentando também. Então, acaba ficando com mais adrenalina no final. Mas a premissa é essa de arrastar os ingredientes, fazer ingredientes novos. E tá fazendo as pizzas. Então, tô terminando de fazer a pizza aqui. Tô sentindo um cheiro de ratatouille aí. É, sim, sim. Tá uma aspiração aí. Você tem que ir fazendo os ingredientes. Conforme você vai fazendo, vai liberando outros espaços. Vão aparecendo novos ingredientes também. Deixa eu pegar aqui, fazer o queijo ralado, né? Dois queijos, eu faço o queijo ralado. Não tem quatro queijos? É uma boa, uma boa. Por enquanto é dois queijos. Mas eu gosto também de quatro queijos. Hashtag, quatro queijos é o nova mussarela. Que delícia. Fiquei até com o noiado com essa brincadeira de mussarela. Quatro queijos é tudo de bom. Comprem quatro queijos e esse game de pizza. Exatamente, né? Eu gosto bastante de quatro queijos. Vai ser uma ideia nossa pra gente colocar no futuro do jogo, assim, né? Bom, eu vou dizer qual é o futuro do jogo pra gente seguir a entrevista. Eles vão na pizzaria da esquina, vão pegar 50 receitas que ir lá e o programador que se lasque. Aí o programador fica com dor de cabeça, mas é uma boa dor de cabeça porque tá fazendo o que gosta, né? Então, fazer jogo e ainda fazendo pizza. Então, acabou sendo uma combinação legal. Vocês aceitam, como é que é o nome, iFood? Rola iFood aí ou tem que ser no PC mesmo? Olha, eu particularmente gosto de um iFood. Mas é melhor no PC, que é mais a minha área aí. Então, eu sou suspeito pra falar de PC, mas assim, a gente gosta de tudo. Bom, então, antes que essa pizzaria fique muito cheia, vamos continuar a entrevista. É, nós temos também o Feelings, o pessoal tá jogando aqui. É, vamos circular aqui no estande. Ó, isso aqui é a novidade da feira? É, na verdade, a gente trouxe ano passado, mas o Feelings, ele tá numa versão um pouco mais melhorada, um pouco com alguns upgrades gráficos, com upgrades de jogabilidade. É, o Feelings, ele é um jogo de plataforma 3D, né? Focado em puzzles, que conta a história da Sarah. A Sarah é uma personagem que tá tentando se encontrar com seus sentimentos. Então, a história, ela é uma jornada interior da Sarah. Todo o cenário, ele se passa na cabeça da Sarah, né? Se passa, né? São criações da Sarah. E é um jogo bastante, assim, colorido, bastante com foco em narrativa, com foco em puzzle, que a gente tá desenvolvendo com muito carinho. E, inclusive, esse jogo, o Feelings, ele ganhou como o melhor jogo indie aqui da BGS de 2023. A gente tem muito orgulho de dizer isso, que a gente trabalhou forte nele, com muita garra, com muita determinação. E a gente também tem o Shorgen Zab. Peraí, apareceu outro game aqui. Meu, quantos jogos vocês têm? Aqui nós estamos com quatro jogos. A gente tinha a ideia de mostrar cinco. Um dos nossos jogos a gente não conseguiu trazer, mas é um jogo que é roguelike, que, pra quem tem interesse também, tá olhando a nossa página da Lumo, no Instagram ou na Steam, que vai estar seguindo contra ele. Mas falar um pouco do Shorgen Zab, é um jogo também de estratégia, baseado em algumas propriedades de física, né? O personagem pode ficar carregado positivamente, negativamente, ou então em estado neutro. Então, o jogador tem que estar manejando a carga do personagem pra poder estar resolvendo os puzzles, os enigmas e prosseguir no cenário. Peraí, vamos ver o Shorgen Zab, né? Isso, o Shorgen Zab. O Shorgen Zab tem uma pegada parecida com a do Broken Halo, só que a diferença aqui, que a gente tá controlando um personagem chamado Beat, que ele consegue se carregar positivamente ou negativamente. Então, o jogo tem um pouco aí, ele mexe um pouco com essa questão de física. Esse começo é bem tranquilo também, que é só o tutorial, só pra mostrar como que o jogador se movimenta, né? Ele utiliza o mouse e, ao invés de usar tiles, que são quadrados, né? No caso do Broken Halo, a gente tá usando hexágonos, né? Que dê uma perspectiva um pouco mais diferente, né? Então, vou chegar aqui no final do cenário. É o mesmo objetivo chegar no final. Esse aqui, no caso, ele não tem um foco tanto voltado pra narrativa. Ele é mais de puzzle mesmo. Então, quando você termina a fase, a quantidade de steps, né? Que são os passos e os segundos que você leva, te mostro ali no final, né? E quanto menos você leva, quanto menos passos e menos tempo você leva pra concluir, maior o seu ranking. Ou seja, o número de movimentos limitados e resolve esse negócio aí seus bulls. Eu não conseguiria resolver, eu sou bull. Então, o jogador tem que estar pensando na quantidade de passos e tentar ser rápido ao mesmo tempo, né? Mostra um pouquinho da próxima fase. Tranquilo. A próxima fase, ela ainda é um tutorial. Então, como vocês podem ver, eu me carreguei positivamente aqui. E a grande sacada é que eu vou conseguir chegar e deixar a minha carga nesse tile cinza mais clarinho, né? O mais escuro, ele só serve pra você andar. Então, o vermelho te carrega positivamente, o azul te carrega negativamente. O tile cinza escuro, você só anda e o mais claro você consegue estar deixando sua carga nele. E aqui tem um segredo. Se você tá negativo e você vai em cima do negativo, você perde, como vai acontecer agora. E o mesmo serve pro positivo. Se você tá positivo, você vai em cima do positivo, você é derrotado. E outra forma de ser derrotado é o tempo da fase, que se chegar no zero, você vai ser derrotado também. Então, eu vou passar aqui rapidinho pra mostrar. Chegou aqui no final da fase. Aí tem a questão do tempo, né? Dos passos e do tempo. E aqui eu consegui um ranking mais alto, que é o S+. Você tá programando, você já sabe as mães. Eu não sei as mães. A galera não sabe as mães. Essa é a diversão. Exatamente, exatamente. A galera vai tentando passar aí, vai tentando conseguir um ranking mais alto, né? Mas com o tempo foi pegando o jeito. Aqui o segredo é que eu não posso chegar no vermelho com vermelho. Eu tô negativo, chego aqui, fico neutro, chego no vermelho, passou. Deu certo. E eu acho que é isso. A gente tá aqui muito contente de estar na BGS de 2023. Nós recebemos inúmeras pessoas. Tivemos um bom feedback. E a gente espera usar esse feedback pra continuar desenvolvendo os nossos jogos. É isso. Vocês são aqui de São Paulo ou de Minas? Eu encontrei um monte de comedor de queijo aqui. Na verdade, a gente é um pouquinho de cada lugar do Brasil. Eu sou do interior de São Paulo. O Breno, que é o dono da empresa, ele é de Fortaleza. Tem também o Iago de Fortaleza. Tem também as meninas que estavam aqui. Acho que uma é de Floripa. A outra é de Fortaleza também? A outra é de Recife. Então, é um pouquinho de cada lugar do Brasil, do mundo. Nós temos desenvolvedores de outros países também. E a gente tá por aí, tentando, trabalhando remotamente, trazendo aí os nossos jogos pro pessoal. Eu tô vendo aqui em inglês, vocês estão portando os jogos pra outros idiomas? Conta mais, conta mais. Sim, sim. O Shard and Zep e o Broken Halo, eles por enquanto têm inglês. Mas o Mergelícios e o Feelings, eles têm tanto pra inglês como pra português também. Mas a ideia é, próximo do lançamento, a gente trazer idioma português também, pra todo mundo tá podendo jogar. E conseguindo desfrutar do jogo aí, entendendo a história, conseguindo saber o que se trata do jogo aí. Então, sim, a gente quer trazer pra vários idiomas. É Luma, né, vocês? Lumo, Lumo. Lumo, é Lumo, porque o Wagner é uma besta quadrada. Bom, e agora que a gente tá no meio da entrevista, as garotas que tão aqui no stand, resolveram aparecer. Porque normalmente, porque esse monte de homem fez, já viu, né? Qual é o seu nome? É Mayra. E o seu nome? Vitória. E qual é a função de vocês aqui, fora de deixar o lugar mais bonito? Eu sou a compositora da cidade. Compositora? Isso, aham. E você? Sou produtora. Como é que foi, qual que jogo você fez a composição? É, então, eu não trabalhei em nenhum dos jogos que tão aqui, eu trabalhei no Whispers, que é o outro jogo de RPG, que tá com outro estúdio. E é isso. E você? Eu trabalhei como produtora no A Broken Halo. A Broken Halo. Certo. Faz quanto tempo que vocês já tão nessa brincadeira de querer fazer jogo? Porque é coisa de maluco, olha só quem fala. Tá mais ou menos uns dois anos. Mas, é, a gente tá atingindo o nosso segundo ano agora, então, na maioria desses jogos a gente fez, nesse tempo aí, eu acho que é mais o Feelings ou a Broken Halo. O Charging Zap a gente começou a fazer agora recentemente, o Mergelícios também. Então, a gente tá nessa correria. A gente já lançou um jogo, que é o The Alchemist Shop. Nós lançamos ano passado, já tá disponível na Steam. E também foi mais ou menos um ano de desenvolvimento, então, mais ou menos, esse tempo aí total de dois anos. Algum último recado pra galera? É, pra pedir pra galera tá conhecendo os jogos da LUMO, pra tá aí sempre tentando conhecer a gente aí, porque a gente tá com bastante jogo bacana. E uma mensagem que eu quero dizer é minha, assim, né, que se você tem sonho de desenvolver jogos, continua no seu sonho, continua estudando, continua nessa luta aí, que você pode conseguir, independente de como você seja. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra galera aí. Normalmente, na parte técnica, as plataformas ou o programa que vocês usam, assim, quais são? Então, a gente usa bastante a Unity, né? Eu, como programador, posso falar, a gente usa C Sharp. A gente também quer começar a usar o Unreal também, é uma das nossas ideias. E eu acho que é isso, né? A gente usa algumas ferramentas aí a mais, como o Git, como o próprio it.io, que é uma página que a gente utiliza pra estar disponibilizando jogos, além da Steam. E eu acho que, em geral, é isso. As redes sociais e sites pra galera seguir? É, nós temos o Lume Entertainment, que é o nosso arroba do Instagram. Tem a página da Steam. Eu tenho o QR Code, não sei se fica melhor, ou depois eu posso compartilhar também. Não se preocupe, o Wagner vai botar o QR Code na edição. Então, beleza. Então, vai ter todos os nossos links lá. LinkedIn, Steam, it.io. Se procurar Lume Underline Entertainment, você vai encontrar todos os nossos links e todas as nossas páginas. Páginas com conteúdos dos nossos jogos. Qual o personagem no meio dessa galera toda, que normalmente aqui eu tô encontrando... Ah, eu tenho o meu projeto. Vocês estão com quatro, cinco. Qual o personagem que você mais gosta? Vou dar polêmica. Cara, eu acho que eu gosto... Assim, eu gosto de todos, né? Mas um dos que eu mais gosto é o Tuff, que é esse dragãozinho roxo. Porque ele é bastante carismático. Eu, assim, eu sou programador, eu tô sempre tendo esse contato com ele. Às vezes ele buga, às vezes eu tenho que fazer uma função nova. Então, um dos personagens que eu mais gosto é o Tuffman. E eu acho que todos, eu gosto de todos, mas o Tuffman é o que eu mais gosto. Bom, já tem uma preferência aqui na BGS de Capivaras. Agora, dragões. É, isso aí, gente. Tem... O pessoal aqui tá a equipe completa. Ó, todo mundo. Vocês têm que vir aqui na LUM, porque vocês estão na Racknai. BGS 2023, na Racknai. Nessa cobertura, você verá mais de 30 entrevistas na área indie dos novos criadores de videogames. Vocês estão gostando? Curtam, comentem e compartilhem o nosso canal para os seus amigos. Acompanhem a melhor agenda de eventos do Brasil no nosso site. Racknai.com.br Lentes Cosplayer Música 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 Música